Outra, ao invés de você bater no peito e falar que tem dinheiro, pega esse gigolô que tá do seu lado aí, dá o dinheiro pra ele, manda ele pegar esse carro, vender e pagar o leite das crianças, a pensão do filho que ele nem paga, que a mãe tem que entrar na justiça, entendeu? Faz isso, pra depois ficar ostentando. E outra coisa, Jojô, eu não vou entrar em reality show porque eu tenho propostas melhores, eu agora, se você não sabe, linda, eu sou atriz, querida, tá? E eu não preso de você pra nada, até porque tu se acha muito, hein? Jojô, abre teu olho, tudo que sobe, desce, você não é Deus, você não é Deus. Para, que tá feio pra você, tá feio pra você!